E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Nesse vídeo eu vou mostrar um lote que eu achei no bairro da Liberdade, de Dragon Ball Z É um total de 23 cards de Dragon Ball, baseado na saga Majin Bu Ele é Z Special Edition Então deixa eu tirar aqui E mostrar para vocês Aqui é o primeiro card É o Goku Super Saiyajin 3 Aqui é a parte de trás dele Special Collection 1 Aqui o segundo card É o Majin Vegeta O Majin Vegeta dominado pelo poder do Babidi Pronto para ser absorvido pelo Gosma do Majin Bu Aqui o Goten Todos são brilhantes né, todos os cards vão ser brilhantes Aqui é o Majin Bu magro Aqui o Trunks e o Goten Super Saiyajin Aqui o Goten e o Trunks fazendo a fusão Trunks dando um chute no Majin Bu Aqui é a cena do Vegeta contra o Goku né, luta entre eles Aqui vai ter uma sequência de cards Aqui vai ter uma sequência de cards Dessa luta Eu achei os cards bem bonitos Aqui é o Majin Bu contra o Senhor Kaiô É o Supremo Senhor Kaiô Eu paguei 10 reais nesse lote Aqui é os dois Majin Bu né O Gordo e o do Mal né Depois absorve ele Eu achei que olhou muito a pena Pegar esse Esse lote Achei bem bonito Esse aqui é o Majin Bu contra o Gotenks Aqui o Goku nível 3 Contra o Majin Bu gordo né Que é o Majin Bu contra o Gohan É a primeira luta É a primeira luta Que o Gohan é derrotado E aqui O Majin Bu contra o Vegeta E esse aqui é o último Então pessoal Esses aqui foram os cards De Dragon Ball Z Special Edition né Não Special Collection Edição especial Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau 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 Tchau